Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o último vídeo da triologia sobre as chamadas civilizações pré-colombianas e a videoaula de hoje é sobre o povo maia. Os maias teriam surgido no século VI d.C. e eles se localizavam no que hoje é conhecido como a Península de Yucatán e também nos países conhecidos como Honduras, Belize, El Salvador e Guatemala. Como se dava a organização dessa sociedade? Não devemos usar a nomenclatura Império Maia para eles porque não pressupõe aquela unidade que nós já dissemos aqui. Era basicamente composta essa sociedade por cidades-estados onde cada cidade tinha o seu próprio governador diretamente ligado a uma divindade mas todos esses governadores deveriam obediência a um governador único, um governador central. então por mais que existisse um poder central ele não era totalmente focado nessa pessoa, nesse imperador acontecia o que nós chamamos de descentralização do poder tanto que essas cidades-estados podiam ter regras, leis diferentes e esse poder único, esse poder central era teocrático, como nós já sabemos, ligado a uma divindade e também hereditário, o que significa que ao morrer o principal líder, o governante central quem assume seria o seu filho, isso segue na família. Já na estrutura social, o que é sempre exemplificado pela pirâmide nós temos no alto escalão toda a família desse imperador a família que governa essa sociedade junto aos sacerdotes e os altos militares logo abaixo, teremos então os comerciantes e os cobradores de impostos e na base, que é sempre a mais larga, a maior parte dessa população seriam aqueles que se encaixam no trabalho braçal tanto os agricultores como os escravos como se dava então o desenvolvimento econômico? obviamente que era ligado à agricultura mas precisamos entender como essa agricultura era praticada de que forma era distribuída a terra esse é um ponto chave a terra era de uso comunal ou seja, partilhada por todos os cidadãos assim como os tributos pagos os tributos também eram partilhados o que caracteriza o modo de produção é aquilo que conhecemos como modo de produção asiático que a grosso modo significa que o Estado tem a posse da terra mas a posse útil é dos próprios camponeses, dos cidadãos o que significa essa posse útil? significa aqueles que plantam, colhem, cuidam mas de fato a posse da terra, quem é dono dela é o Estado e o que eles plantavam? principalmente duas coisas o cacau e também o milho e justamente o milho era aquilo que eles acreditavam ser a base da criação do homem acreditavam que os deuses criaram os homens a partir do milho e se você acha isso muito estranho eu posso entender porque como imaginar que o homem não veio nem do barro nem da costela de uma outra pessoa veio do milho além dessa economia agrícola também tinha comercialização do excedente então tinha um certo comércio nessa sociedade um último passo seria entender algumas características, algumas coisas que foram criadas pelos maias como por exemplo o zero foi atribuído aos números para facilitar as contas tinha um desenvolvimento em arquitetura tanto que faziam as pirâmides em forma de escada para fazerem seus sacrifícios para fazerem as suas oferendas isso representa um desenvolvimento arquitetônico e eles também tinham uma forma de escrita a partir dos anos 900 começa a decair essa sociedade e se misturam com o povo tolteca a partir daí tem o que nós conhecemos como novos maias ou seja, significa que tem alguma interferência cultural externa é um período de miscigenação cultural se assim a gente pode chamar com isso eles vão sobreviver até a chegada dos espanhóis no século XVI e eles vão ter um fim um pouco misterioso não se sabe ao certo como se deu a degradação dessa sociedade maia eles não teriam sido diretamente derrotados pelos espanhóis mas algumas hipóteses foram criadas como por exemplo o excesso de conflito entre essas cidades-estados que era algo extremamente comum porém quando tinha uma guerra uma disputa com alguma sociedade que era de fora eles se uniam para combater esse mal externo e após isso eles voltavam a guerrear entre si então é uma possibilidade a outra é a forma um pouco rudimentar do tratamento da terra que pode ter feito uma certa escassez levando ao fim dessa sociedade um último ponto que é muito válido é o conhecimento astronômico que eles tinham isso influenciava tanto no plantio pela forma com que eles conseguiam entender a natureza e também na criação de um calendário eles criaram o famoso calendário cíclico de 52 anos onde cada ano era composto por 365 dias porém a diferença fundamental é essa que eles encaravam tempo de forma cíclica e não linear foi isso que causou aquela polêmica sobre o fim do mundo em 2012 essa generalização mostra um pouco da nossa má compreensão para com o diferente para as pessoas que têm culturas diferentes da nossa e isso é algo a ser problematizado porque toda vez que nós nos deparamos com esse diferente com o novo é necessário uma desconstrução pessoal para poder absorver para poder no mínimo compreender o funcionamento dessa outra sociedade seja lá qual for isso é importante para a gente entender quando os europeus tiveram contato com os africanos quando os europeus tiveram contato com os americanos quando povos europeus tiveram contato quando Alexandre Magno encontra os povos da parte oriental todo tipo de contato é fundamental isso é uma opinião pessoal acredito que a gente tenha que se desconstruir para absorver esse conhecimento e poder ter uma melhor compreensão porque senão do que adianta dados, fatos, narrativas se a gente não conseguir fazer links não conseguir fazer síntese dessas ideias espero que tenham gostado do vídeo de hoje e até um próximo vídeo muito obrigado e quem puder curtir e compartilhar o canal eu agradeço até uma próxima e aí e aí Se inscreva no canal.